Boa tarde pessoal, tudo bem? Estou aqui para fazer o sorteio do nosso kit de maquiagens para as clientes que compraram aí na Semana da Mulher, lembram? Então nós vamos sortear este batom, olha que cor linda produto da marca Nutrimatics, né? Que é a marca de produtos aí da Tapoer, tá? Um batom, uma máscara de cílios, qual a mulher que não gosta de maquiagem, né? Uma máscara de cílios que vem dentro desta caixinha aqui, ó, da Nutrimatics e também esta sombra linda, olha só, esta sombra linda aí, tá? Então, três produtos aí da Nutrimatics, tá bom? Esta sombra a gente pode passar assim com o pincel seco e também com o pincel molhado, ela vai dar um efeito assim de um brilho maior, tá? Então, as clientes que compraram na Semana da Mulher foram a Nilva Favorito, a Mônica Suzy, a Bruna Santos, a Franciane Pimentel, a Eliane Caos, a Nega Marcela, a Mari Fabris e a Emília Odete Loche, tá? Lembrando que compras feitas até sábado, tá bom? Então, eu vou aqui agora fazer o sorteio, né? Vou colocar o nome aqui, vou cortar agora ao vivo aqui para vocês, tá? Os nomes, para a gente ver quem que vai ser a sortuda aí da Semana do Dia da Mulher, tá? Lembrando que temos maquiagens à pronta entrega, né? Vários produtos aí de uma qualidade muito boa, né? Da marca Nutrimatics, é uma empresa importada da Austrália, né? Também tem uma linha de perfumaria muito boa Então, vamos colocar aqui, ó Vamos ver então Vou mexer bem aqui, tá, pessoal? Vou mexer Vamos ver Para quem que vai Vou pegar então o nome, né? Sem olhar Olha aí Vou dar mais uma mexida aqui, tá? E vou pegar, ó Peguei Já peguei Olha lá Franciane Pimentel Parabéns aí a sortuda Da Semana do Dia da Mulher Parabéns, Fran Até Parabéns aí a do Dia da Mulher Parabéns aí a do Dia da Mulher Parabéns aí a do Dia da Mulher